Porque nas redes sociais dos Estados Unidos e da Europa já está consolidado. O Elon Musk conseguiu consolidar. O Brasil hoje é uma ditadura. Você não consegue contar outra história em qualquer outro meio. Que não tenha a vergonha na cara de reconhecer todos os crimes do Lula e companhia. Então, para não dizer um jornalismo vagabundo, eu digo um jornalismo moribundo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react, a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos analisar aí, Larcombe, Constantino e mais dois deputados. Falando o que repercutiu nessa semana aí. O que mais está sendo repercutido aí é as falas do Barbudinho. Falando que está torcendo para o Grêmio e para o Inter, enquanto uma tragédia gigantesca está acontecendo. É falta de humanidade que fala. É, meus amigos. Esse homem aí não está nem aí com o Paul. Era esperado, né? Nem com quem ele prometeu picanha. Ele está preocupado. Quanto mais o resto das pessoas que não apertaram o botãozinho vermelho a favor dele. Quero deixar os créditos ao canal Braddock Show. E vamos juntos assistir mais um vídeo. Cara, assim, a ONG não tem credibilidade, né? Acho que é algo que o brasileiro já aprendeu. A mídia pode querer enxergar o ela abaixo. Acho que é algo que o brasileiro, em geral, já despertou. A ONG perdeu a credibilidade. Não estou falando que todas são culpadas ou em algum... Mas, em geral, a ONG perdeu muita credibilidade. Uma ONG francesa, falando bem de um jornalismo que não aceita o contraditório, vindo da França, não me surpreende esse posicionamento. Em relação ao que o Filipe falou, acho muito importante que a gente assine essa CPI. Já assinei. Boa parte dos deputados com quem eu tenho uma relação, né? Porque não é com todo deputado que a gente se relaciona, apesar de trabalharmos no mesmo lugar. Mas acho que há aí mais um suplo de esperança nessa ação da CPI dos judiciários. Como o Filipe falou, é para que a gente possa abrir uma discussão. Não existe nada sedimentado ou que já esteja definido. Mas é muito importante, sim. Em outro aspecto, eu vejo, tá? E eu posso falar de cadeira, Lacombe também. Eu vejo um jornalismo moribundo, para não dizer vagabundo, tá? Porque eu não sei se no auge da loucura dessa gente, eles tinham realmente uma expectativa sobre as capacidades do Lula. Porque é impossível, é impossível, desculpa, uma Miriam Leitão, uma Catanhede, uma jornalista dessa old school, né? Para não falar outra coisa, que não tenha a vergonha na cara de reconhecer todos os crimes do Lula e companhia. Então, para não dizer um jornalismo vagabundo, eu digo um jornalismo moribundo. Porque ou essa gente estava em coma durante todos esses anos, ou eles realmente tinham alguma esperança no Lula. Mas é difícil até de falar, né? Porque jornalista lida com os fatos. Quantos desses mesmos jornalistas não comemoraram ações da antiga, da falecida Lava Jato? Quantos desses jornalistas não tiveram que cobrir casos de corrupção do Mensalão, do Petrolão e por aí vai, prisão? Hoje, esse mesmo jornalismo está celebrando de forma macabra, por exemplo, o exílio do Alago Santos. Eu vi várias vezes. Eu vi aquela menina Matuza Neri da Globo News fazendo piada com a vida do Mauro Cid. E o que o Mauro Cid fez? Tinha dinheiro na cueca dele? E desviou bilhões de reais da saúde? Como tem a mãe de um jornalistinha porcaria que tem por aí assim, da mais baixa espécie, que tem um processo de sumir com 30 milhões de dinheiro público. Então, esse jornalismo, agora sim, ele está moribundo. Por quê? Porque não adianta o advento das redes sociais, desse tipo de liberdade mais morais, em que o cidadão tem a oportunidade de comentar aquilo que ele pensa sobre os acontecimentos que ele vê num jornal ou na rua. Então, esse jornalismo está com os dias contados. Não tem o que fazer. Não tem como segurar água nas mãos. E é péssimo. É péssimo ainda, mesmo que seja uma apagação de mil com essa ONG, porque isso ainda reflete no exterior. O fato do jornalismo brasileiro não aceitar o contraditório é muito sério. Mas há um papel que o jornalismo vem fazendo desde o governo Bolsonaro. Isso eu posso falar porque eu fui vítima desse modus operandi, a lá Big Brother, do Orwell, que é imputar um crime. Essa questão da fake news, eu não sou advogado. Mas eu não tenho a menor dúvida que esse crime não está previsto na nossa Constituição. Então, que crime está sendo julgado? Quando você não tem um crime para julgar, fica muito fácil também não ter o devido processo legal, que é o que o Felipe estava falando. que não vai durar cinco anos. Acho que a gente tem que ter o bom senso e a maturidade para ver que isso tudo a gente corre o risco de perder esse país. Então, as ações ficaram podadas. A gente teve as nossas maneiras de agir podadas na Câmara. Você tem, inegável, um Senado acovardado, um presidente do Senado que não significa absolutamente nada, o que diz, o que faz. Pelo contrário, só na linguagem popular, abaixa as calças. É muito difícil. Mas que o jornalismo não tem mais como esconder as verdades, que, cara, aprendi uma coisa na minha vida, muito séria. Aquilo que você carrega dentro de você é tão grande que isso exala pelos seus foros. E a maldade, a maldade, a forma vingativa de ver a vida que esse atual mandatário do Brasil tem dentro dele exala, exala curvadia, exala machismo, exala crueldade. E, sinceramente, o que ele disse agora, na visita que ele fez ao Rio Grande do Sul, no meio de uma tragédia como essa, que a gente está vendo as imagens, que a gente está vendo o peso que aquela parcela da nossa sociedade está sofrendo e todos nós ficamos comovidos com aquilo, escutar esse ser mal, passar para um jornalista e falar eu estou torcendo para o Grêmio e para o Inter, quando esse mesmo jornalismo, como o Lacombe falou, como o Constantino sabe, pegava qualquer frase do presidente, um acabou, porra! Que é absolutamente típico do tiozão que ele é, e fazia disso um caso comparável aos crimes cometidos pelo Lula. Então, veja bem, há uma intenção muito forte de que a narrativa supere a realidade, mas o jornalismo, como veículo único e monopólio da comunicação, não consegue mais. Então, as tentativas dele são através do judiciário, que já vem utilizando... É um jogo de vai e volta. A imprensa fala, o judiciário legitima. E o que era uma notícia de jornal passa a ser um crime não previsto em lei. Então, é um processo de corrosão disso que a gente considerava ser o quarto poder, que hoje nós... E aí eu estou falando do meu papel, que é um deputado federal, eleito por São Paulo, com 122 mil votos, que nunca participou de um processo político, mas nós, dentro da estrutura lá do tripartite, de toda aquela história de freios e contrapesos, a gente foi alijado, tiraram um pedaço, porque ele não tem o Congresso, ele não tem o Congresso, quer dizer, ele não tem a Câmara. Quando você tem um Senado aconvardado, não há diálogo com a Câmara. Quando você tem uma mídia comprada, vagabunda e moribunda, participando desse processo de incriminar as pessoas, as falas da imprensa são absolutamente cruéis. Elas, em momento algum, estão exercendo ali o direito à liberdade de expressão. Não. Elas torcem para calar pessoas como o Alan, como o Constantino. E, cara, se você não gostar do Constantino no Twitter, você não segue ele. Se você não gostar do Alan no YouTube, você não assiste o programa dele. Você não tem mais como fazer a população assistir aquele jornal ali às oito horas da noite, como era quando eu tinha 10, 15, 20 anos, que a gente tinha o hábito de acabar de jantar e assistir o jornal. Isso não existe mais. Então, hoje, não há nada que se comemorar nesse dia da liberdade de expressão. Concordo com você. Me alonguei aqui, desculpe. Eu costumo dizer que é um jornalismo suicida. É um jornalismo que se matou. E, deputado Luiz Felipe, eu escrevi um longo artigo, como disse, na época da divulgação desse ranking, dois, três anos atrás, não me lembro exatamente, mas dois anos atrás, talvez, e eu falava exatamente isso. Não existe liberdade de imprensa no Brasil porque a imprensa é refém de si mesma. Ela é refém dos seus objetivos e dos seus interesses. Então, num quadro assim, não estou nem falando em censura, mas estou falando em uma imprensa que se vê como um papel de militante político. Então, não há como haver, deputado Luiz Felipe, liberdade de imprensa quando a imprensa milita por interesses próprios, defendendo seus aliados, seus objetivos. Aí, não tem como ter liberdade de imprensa. Não só isso, como ela também milita pela censura. veladamente ou abertamente, dependendo do canal de imprensa. E, olha, não me espanta nada que uma ONG internacional coloque o Brasil agora num patamar superior de liberdade de imprensa. Isso não me choca, porque eu me lembro perfeitamente bem durante as prisões do Lula, com relação a Dilma, também antes da libertação do Lula, como a imprensa internacional já estava sendo brifada do que era o Lula, essa narrativa de que ele é uma pessoa honesta, de que foi tudo um complô e um golpe, e que agora, finalmente, a justiça vai estar prevalecendo para soltar o Lula. Então, a imprensa internacional, através dessas ONGs como essa aí, que dão prêmios para eles mesmos, eles simplesmente servem à mesma agenda política. E esse tipo de compadril é, eu diria que, em vários momentos da nossa vida política recente, a gente viu essa coesão de opinião internacional sendo formada contra o Brasil, no caso do Jair Bolsonaro, a favor da esquerda do Brasil, do Lula e de todos os seus combates. Isso porque a internacional socialista nunca morreu. Deixar isso bem claro. Internacional socialista criada com a Revolução Russa, 1917, logo na sequência, já começa a sua internacionalização. E antes da Revolução Russa, a internacional socialista já se reunia desde o século XIX, criavam fóruns internacionais e agregavam várias nacionalidades. Isso tem uma tradição que acho que vai chegar a 200 anos. Então, é exatamente esses fóruns internacionais, essa teia de aranha invisível que existe que está exercendo esse tipo de canais de opinião pública, de influência que é de opinião pública, canais de apoiamento político. Isso é influência, é controle. Controle é o que eles querem, eles sempre querem controle. Então, isso não me choca muito. Claro que o que gera é um ruído para aqueles que não estão aqui nessa live. O que está acontecendo também, não só no Brasil, mas acho que mais no Brasil do que em outros países, é que em função de não ter uma imprensa livre no Brasil, de não ter uma imprensa de fato consolidada com viés contrário à esquerda, com viés que é diferente do viés da esquerda. E isso, como não existe no Brasil, a opinião pública está gravitando praticamente toda ela, ou majoritariamente, para as redes sociais. se houvesse uma instituição formal, já mais tradicional, durante esse interino, certamente estaria aliviando um pouquinho. Isso a gente vê na Europa. Existe imprensa bem organizada, formalmente organizada, mas não é da esquerda. E também nos Estados Unidos. Até no Canadá, que está sendo liderada por um socialista há muito tempo. Então, o Brasil sofre um efeito, eu diria que multiplicado, de conversão de opinião pública para as redes sociais. do que os outros países. Os outros países estão menos dependentes de rede social para exercer sua liberdade. O Brasil está praticamente totalmente dependente das redes sociais para termos liberdade. Então, o que eu vejo dessa ONG nada mais é do que mais uma dessas ONGs que você paga por um relatório, paga por um prêmio. E agora, o porquê disso? Por que ela está lançando isso agora? Por que ela está fazendo esse prêmio agora? Eu acho que a gente pode conjecturar politicamente o porquê. Porque eles sabem que pisaram na bola, eles sabem que exageraram, então eles querem construir uma narrativa de que não, aqui tem liberdade sim, a gente não é ditadura não. Nós não temos o STF interferindo, nós não temos presos políticos, nós não temos cerceamento da voz do parlamento em benefício do judiciário, em benefício do executivo. não, 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 nada disso, aqui prevalece o Estado de Direito, a separação de poderes e a imprensa livre, está aí para garantir tudo isso, com o que a gente está falando a verdade. Então, eu estou vendo que é uma construção de narrativa internacional que aqui não é ditadura. Por quê? Porque nas redes sociais dos Estados Unidos e da Europa já está consolidado, o Elon Musk conseguiu consolidar, o Brasil hoje é uma ditadura, você não consegue contar outra história em qualquer outro meio. Falar, não, não, aqui temos um país de fato livre, independente, nada disso. É um país servo, é um país servo, que serve a esses grandes interesses através desse poder concentrado, tanto do executivo quanto do judiciário, que são compráveis, tranquilamente compráveis, e o poder aquisitivo dessas organizações internacionais é muitas vezes maior do que qualquer grande oligarca do Brasil. Então é isso que é uma nova realidade que a gente está lidando aqui. E é isso que eles querem construir. Não, que aqui o Brasil, não, olha, esse contraponto de opinião pública que já está consolidada que o Brasil é uma ditadura. Então é por isso que essa ONG está fazendo isso. Não é porque isso é um processo natural aqui da nossa condição dos nossos trabalhos e temos que reconhecer aqui o quanto que o Brasil se destacou pela liberdade de imprensa. Isso é uma balela. tudo faz parte de uma construção. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa aquele like. Se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, ajuda a gente a crescer aqui na plataforma. Estamos beirando aí, parece que 180 mil inscritos, né? Dá para crescer mais, dá para crescer mais, pessoal. Dá essa força aí para a gente. Se Deus quiser, vamos estar aí com vocês trazendo os melhores esportes, os melhores vídeos e que o Brasil comece a prosperar, né? A esperança aí gigantesca para que isso comece a acontecer o mais rápido possível. com toda essa reviravolta que vem acontecendo, né? Sempre esse assunto vai acabar virando pauta em todos os vídeos, né? Não tem como, né? Parece que toda hora que a gente tenta trazer alguma coisa, a pauta segue sendo Elon Musk e o ministro. esse assunto ainda vai render muita coisa com essa audiência que vai ter agora, inclusive vai ter um jornalista, se até quem vai estar lá e vai transmitir tudo, vai transmitir tudo por lá. Gente, agora que eu estou lembrando, estou criando um novo canal, né? De política para trazer outros assuntos e aí eu vou estar deixando o link do canal no primeiro comentário, quem puder está indo lá, inscrevendo, dando essa força para a gente, lá eu vou trazer cortes mais voltados ao legislativo, né? Deputados, senadores, aqui é mais voltado ao jornalismo mesmo, percebi que o pessoal gosta muito, né? De acompanhar a política em questão do legislativo, deputados, o que eles estão fazendo, o que eles estão falando, como vivem, onde andam, né? O povo brasileiro está bem antenado nessa era tecnológica, querendo saber o que acontece porque é só assim que a gente pode trazer uma mudança mínima aí ao país, né? Antes eles tinham total liberdade para fazer o que quer, o que ir para onde quiser gastar o dinheiro do jeito que queria. Hoje, o povo está incomodando esses caras, né? Esses dias mesmo, o poderoso chefão falou que a humanidade era feliz e não sabia quando vivia sem a internet, né? Sei não. E eu, pelo menos, tem uns trinta e pouco já, eu lembro quando eu era criança, as facilidades que existem hoje não existiam. Hoje em dia, dificilmente, né? Nos estados aí, pelo menos aqui no Mato Grosso, esses estados mais fortes, você vê alguém passando assim uma necessidade mesmo, aquela tem, brutal, tem, tem, mas é mais difícil. eu lembro que na minha época, gente, eu mesmo tinha uns dois shorts pra ir na escola, né? Hoje em dia, sei lá, as pessoas conseguem doação de roupa nova, porque você compra muita, né? As pessoas tem um poder de compra, de consumismo bem maior, a internet, querendo ou não, trouxe uma um capitalismo maior para o planeta, né? Pelo menos é o que eu acho. Alguma coisa aconteceu e o mundo não é mais como antigamente, né? Se a gente puxar aí lá nos anos 90, anos 2000, vamos lá, hoje você tem uma habilitação, você não fica desempregado, estou desempregado, só se você quiser, se você tem uma habilitação, você pode alugar uma moto, alugar um carro e rodar nos aplicativos, se você já tem uma moto, um carro, acho que dificilmente alguém não tem condição de comprar uma moto hoje, né? Em questão de financiar essas coisas, então hoje a pessoa tem muitas possibilidades de trabalho, que é o que a tecnologia que a internet trouxe, né? Eu mesmo fiquei quatro anos com o aplicativo, rodando nos aplicativos, e vou falar, não tem muito o que reclamar não, né? É perigoso, mas não dá para reclamar muito não, porque aquilo ali salvou, né? Não dá para você ficar cuspindo também no prato que comeu, muita gente reclama, mas é algo que salvou e continua ainda salvando muita gente aí de passar necessidade. Então, para mim, a internet, a tecnologia, abriu o olho do povo e veio para em várias áreas, gente, abriu o olho do povo em várias áreas, não foi só em política, foi muita coisa que o povo era enganado, muita coisa mesmo, né? Agora, o povo tem acesso à internet a qualquer momento e eles querem que o povo brasileiro fique dependente só da global. A global é a luz, a raiz da sabedoria, né? Mas, não é bem assim que o povo sabe, o povo descobriu. é um